Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team trazendo pra você uma partida contra o Ramírez, pra você que não conhece, o moleque joga demais e nesse vídeo a gente vai compartilhar com você diversas dicas pra você evoluir a sua gameplay Ramírez, me chama aí no Amistoso, enquanto isso se apresenta, da onde tu é, há quanto tempo que tu joga FIFA Fala com nós aí Beleza, meu gurizado, tamo junto aí, o Ramírez, tô nesse rumo há dois anos, comecei a pegar a Elite ano passado cheguei a pegar muitas vezes 26 vitórias, o verificado não veio ainda mas tamo aí, tamo na luta, treinando bastante e sempre que puder aí, o Lázaro tá me dando uma força também, a gurizada lá da academia também sempre me ajudando com muitas dicas e instruções e é isso aí, tamo na luta pelo verificado acredito que vai vir rápido já, tô evoluindo bastante e agora vamos ver como é que tá o Lázaro aí, né? fazer um joguinho com a gente jogou a resposta pra cima de mim, deu ruim, hein, galera, deu ruim, hein Ramírez, fala pra gente de qual estado que você é sou do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul e qual cidade? e qual cidade? eu sou de Montenegro Montenegro capaz, capaz que eu vou ganhar esse jogo de você, não dá? vai ganhar, vai ganhar, Lázaro? não, tá doido galera, vou meter na 4-2-3-1 aqui a formaçãozinha básica que a gente já tá jogando já deixei o carinho dele passar também tô na 4-2-3-1 aqui não, não deu vou ficar muito ligeiro ali porque os volantes não tão ficando, né, mano? os volantes tão, tão, tão sapeca ali é, eu tô, geralmente eu tô puxando bastante o volante pra voltar, Lázaro tem que ser na mão mesmo, né? é, esse jogo eu tô sentindo ser bem manual, mano tá meio pesadinho, né? tá, tá pesado e você joga FIFA há quanto tempo, mano? eu, eu comecei a jogar o UT desde o FIFA 17 mas aí eu jogava mais por hobby, tá ligado? tipo, por gostar mesmo de futebol não jogava competitivo, não mas e aí, quando que surgiu essa parada de que, pô, eu jogo bem vou tentar aqui jogar um vou me tornar mais competitivo, né? pô, mano, foi no FIFA, no FIFA, na real, foi no 19 assim, que eu comecei a pegar uns Elite sem treinar com ninguém, nem nada veio meio do natural naquele negócio de não querer perder do cara ser competitivo e aí evoluí muito sozinho tipo, comecei a gravar a partida gameplay, ver o que eu tava errando ah, então, desde o início você já tinha uma mentalidade diferente da maioria, né, mano? porque a maioria só quer ganhar, né? treinar que é bom, nada é, pois é e aí comecei a entrar em contato com os prós que eu conhecia, né? que são amigos meus desde época atrás e tal e aí eles começaram a me dar umas dicas, né, mano? tipo, pô, evolui isso aqui vê o que que tu tá errando nessa parte aqui para de culpar o jogo aham e os caras falam isso, mano? para de culpar o jogo os caras falam isso na boa mesmo? mano, assim, ó eu fiz uns coach, né antes de de começar a pegar o Elite sim, com facilidade aham e eles me davam a principal dica o meu psicológico porque eu me estressava demais, tá ligado? ah, obrigado tipo, hoje eu me estressa ainda aham mas eles falam tipo, pô tenta concentrar mais nessa parte aí que tu vai começar a ter resultado mais fácil e aí nossa entrou, hein entrou fácil e quantos anos que você tem, manos? eu tenho 19 puta merda moleque novo, cara sou novo, sou novo ah aí é sacanagem não, e fala pra mim você trabalha tem tempo ainda você trabalha você faz o que? trabalho trabalhar não trabalho ainda direito, mano mas eu tenho meio que um contrato assinado com uma agência, mano aham modelo agência de modelo, mano que é isso olha o naipe do canal olha o naipe do nosso canal moleque, vai é modelo então mas querendo ou não tipo é você tem uma ocupação, né não é aquele cara que de repente é é o tempo todo focado ou não como é que eu posso explicar tipo em meio a pandemia, tá ligado? tu não consegue já estar no trabalho nessa área aí ah, sim sim aí tipo em casa eu tô ganhando dinheiro mesmo com o Fifa eu tô e o que você tá fazendo aí com relação ao Fifa? tem um coach bem básico assim pra gurizada que tipo pega prata pega um um ouro 3 eu tento ajudar, tá ligado? ah pode cair pode cair tem meu contato no Whats lá e tal pode me chamar a hora que quiser sim pra tirar qualquer dúvida sempre tô disposto a ajudar ah só tipo momento com tipo em horário de proelha é o único período que tipo falta os caras vai tenta evitar não mandar pra não tirar meu foco aham sim, sim então assim pelo que eu tô percebendo você começou muito muito parecido com o Carpentieri né mano tipo pegou um Elite pegou outro aí foi fixando e aí a galera foi vendo foi querendo saber o que você tava fazendo e aí acabou que querendo ou não o FIFA virou fonte de renda né é cara tipo começa com meio que diversão e daí foi meio que o bagulho aquele do cara não saber perder mano tipo eu não sei perder que nem todos os amistosos que eu fiz com um cara que eu sei que é melhor que eu mano eu fiquei tentando entender o jogo do cara pô mano por que ele é melhor que eu por que é tão superior aham e comecei a olhar e tipo analisar a gameplay ver o que eu tava fazendo de errado o que ele fazia de certo não cheguei ainda num nível tão alto né mas eu espero que rapidão aí daqui a um mês e pouco já comece a pegar verificado pelo menos espero isso sim trabalhar eu acho que o FIFA é muito isso né mano é uma questão de trabalho né é mano tipo tem cara que leva muito na facilidade que nasceu bem dizer com o dom pra jogar e tem uns caras que é que nem nós assim que tem que treinar mano fazer o que mas eu acho que mesmo o cara que é muito bom porque tipo assim eu não conheço ninguém que não joga muito tempo e que é bom pega o Tex por exemplo mano o Tex tipo posso tá falando bobeira mas parece que o moleque tem dificuldade de se comunicar com as pessoas porque ele fica o tempo todo dentro do jogo ou seja desde muito novo né eu lembro que ele teve campeonato que ele não pôde participar por causa da idade ainda tinha menos que 16 anos é então é é dedicação ele foi um dos caras que me ajudou bastante cara tipo olhei muito a live dele e aí tinha um tempo que ele deixava o canal tipo as lives dele abertas tá ligado depois que termina tu pode olhar ainda e eu ficava mano vidrado tá ligado pegava ali umas duas horas live do Tex ficava duas horas sentando e olhando o resultado que eu já via tá ligado que eu já sabia quando tinha sido o jogo e tal e mano o fato de eu não saber atacar eu acho que foi muito por conta disso tá ligado o Tex ele ataca com uma naturalidade assim ele parece fácil mano família ó primeiro tempo mano eu tô no lucro tá porque os outros jogos que eu fiz contra contra o Ramirez aí eu tomei taca no primeiro tempo mano tipo nossa mano olha a precisão do passe do cara 98% é nível de pró mesmo isso daí é é uma coisa absurda velho é treino pra isso né tem que acredito que ainda não cheguei num nível tão alto mano mas logo logo vai dar tô procurando tipo entrar em bastante contato com pro player que tipo sempre tem uns que são gente boa né mano o próprio Alan aí da academia o cara entra em contato com ele ele sempre tá à disposição pra ajudar e tirar dúvida o Alan é fora do comum né mano é uma humildade que caralho mano aí tem o eu não sei se tu conhece ah tu deve conhecer o Baladeiro dá o Baladeiro é bom se dá bem com o Alan até também né sempre uma live do outro caralho sai ah não 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 aí também entrei em contato com ele tirei umas dúvidas com ele é o famoso do network né mano vai se comunicando com os caras vai trocando ideias é tipo tirando as dúvidas que eu tenho tenho muito amigo também no Xbox cara que pega verificado sempre ando perguntando pra eles pô mano joguei com um cara aqui ele fica girando girando protege a bola e eu não consigo roubar a bola dele o que eu tenho que fazer pra ganhar de um cara que joga desse jeito e assim vai mano tipo toda dúvida que eu tenho eu vou perguntando pros caras pô tenho dificuldade de jogar contra tal o cara que faz isso pô tomando muito gol assim aí eu vou lá e pergunto pra eles ou analiso o gameplay que eu gravei tá ligado sim é isso aí eu vou fazer o seguinte eu vou deixar o seu WhatsApp vou deixar na descrição do vídeo tá vou fixar lá nos comentários também pra galera que quiser saber mais aí sobre como que o seu coach funciona quanto que custa pode crer valeu aí pela pela ajuda também né porque isso querendo ou não é uma ajuda sim tamo junto e tal não 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 agradeço bastante ah não vai entrar galera vocês entenderam a minha estratégia né eu tô botando o moleque pra falar pra me tentar jogar porque se deixar ele concentrar acabou mano caralho ai essa bola não era assim que eu imaginei jogo tá pesadão né mano tá tô sentindo o jogador tipo até pra trocar o cursor tô sentindo meio lento tá diferente dos outros amistosos que a gente fez na real o FIFA toda semana o cara tem um jogo diferente nas mãos né isso aqui é o incrível né mano isso aqui é o desafiante né por isso que eu jogo o FIFA o FIFA é incrível mano é demais puta merda quando você para ali é muito difícil entender o que que vai acontecer velho muita variedade né e o pior que quando eu chego lá na frente eu não consigo fazer nem nem meio terço disso e esse time aí vai melhorar esse time ou não vai Mano pra semana que vem eu pretendo botar o Gomes no lugar do Diego Carlos e o Walker no Bissaka só até agora só isso aí depois pretendo já começar a juntar uma graninha pra botar o Bap e o Neymar ele mexe o goleiro família não pode chutar a bola assim não mano ele é ele é esperto pra caralho se você chega ali e chuta tchau perdeu o goleiro Lau 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 boa ah era de letra cara eu segurei o L2 ainda e essa WL como é que foi peguei 24 mano muito delay cara aqui até que não joguei com delay essa vez não vou botar culpa no delay não acredito que teve mais culpa minha do que do próprio delay teve jogo que eu perdi por psicológico perdi uma ansa e entrei na próxima partida com psicológico muito cansado e tipo não aceitando a minha última derrota tá ligado isso é foda né mano acumulando é se você não aceitar a derrota é aquela velha história né mano aceita que dói menos não tem jeito cara não tem jeito perdeu aceita que dói menos perdi pra dois pro em pênalti seguido uma atrás da outra ganhei de um um da SPQR acho que era Gui o nome dele não lembro mas eu acho que era sim moleque da SPQR joga muito né todos eles caralho foi um jogão foi jogo de dois chutes pra cada se não me engano aquele jogo estudado catimbado foi ai joguei na secundária também o timezinho de 15k e ficou o que perdi o ouro 1 na última puta merda e eu com esse time aqui suando pra pegar o ouro 2 caralho viado é foi bem triste tomei um DC ainda ai porra mano ai é foda mesmo porque tipo tá ligado tu sofre lá mano tu pega Cristiano Ronaldo pega Mbappé com o timezinho daqueles lá e tu vai perder o jogo né mano faz muita diferença faz pô teu zagueiro é o Lindelove e os caras tem varane na zaga ai é foda é só torcer pro Handicap te ajudar e boa né não dá o que não tem o que fazer ontem eu joguei contra um cara assim eu abri 2x0 mas não aguentei não mano tipo tava jogando muito bem mas não deu pé velho é muito diferente ó eu acho galera a principal dica que eu tenho pra compartilhar com vocês aqui é o seguinte ó ball roll e gira deixa o time dele te caçar entendeu porque se você ficar ó vou pra cima ó vou pra cima vou pra cima vou pra cima perdi ai eu roubo viu vou pra cima mano não vai a jogada fica muito lógica é ontem ontem eu perdi 4 jogos seguidos mano quando eu fui analisar era isso era só isso que eu tava fazendo de errado mano se eu for no próximo jogo eu vou não vamos jogar mais uma não não tem não perdi perdi você é doido o próximo você vai jogar sério nosso papo já acabou o próximo você vai jogar sério eu vou tomar cacete não não vou passar vergonha não tá bom meu brother pra galera que tá com dica dificuldade pra jogar é vamos fazer o seguinte a gente grava um outro vídeo em outro momento tá focado aí mais nas dicas mesmo e é isso eu vou deixar o seu contato lá na descrição do vídeo vou fixar nos comentários e vou tentar tá se o youtube deixar colocar assim aqui em cima nos cards também beleza pra galera que quer evoluir a gameplay no seu ponto de vista lá de quando você pegava ouro né pra pegar um elite é hoje mais fácil o que que você acha que mudou muito na sua gameplay mano pô lássaro assim acredito que muito é a paciência tanto pra atacar como pra defender tu tem que tu tem que pensar mais durante o jogo né porque é um jogo que tu tem que jogar tipo meio a mil tá ligado meu continua sendo futebol é um futebol eletrônico tem que usar a cabeça pra jogar tá ligado tanto pra defender como pra atacar se tu sabe que o cara é um cara que joga tipo na correria louca e tal tu não vai querer marcar lá em cima pra abrir as costas sim ah se ele joga tocando a bola pô não abre espaço controla os seus volantes procura antecipar os passos e pra atacar mano tem muito aqui o agorizado que tipo eu acho que o ouro 1 assim tem o estágio do ouro 2 pro ouro 1 sim e do ouro 1 pro elite sim assim do ouro 2 pro ouro 1 eu acredito que tipo quem pega o ouro 2 ou ouro 3 já consegue pegar o ouro 1 só se tu manter já uma paciência tá ligado tanto pra jogar como pra marcar se tu controla até psicológico tentar tipo mudar um pouco a tua gameplay no sentido de tipo pô botar uns dribles ali saber trabalhar com o teu pivô é um negócio simples sabe você evoluiu umas coisas simples tipo pô ball roll um drag back dribles que são fáceis de executar e muitos momentos tu pode usar entendeu sim 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 algo simples assim se tu tipo acrescentar um algo simples e tu ter paciência eu acho que tu já atinge o ouro 1 já dá pra evoluir aí o elite que já é mais complicado né mano porque aí eu já já ponho assim muito treino pega as caras de um nível superior ou igual ao teu mas temos sempre procurar um cara do nível superior pô tu pega o ouro 2 joga contra o cara de ouro 1 pega o ouro 1 joga contra o cara de elite tá ligado pô se você joga wl vocês perdem pra cara bom então adiciona os caras mano pô jogou muito meio de semana aí cara vamos tentar fazer uns amistosos viu que o cara joga bem adiciona o cara lá e tenta desembolar isso aí mano porque assim automaticamente treinando com um cara bom tu vai o teu raciocínio lógico ele vai ficar mais rápido tá ligado sim sim e tu não vai ficar querendo tomar 10 gols por jogo não vai muito pelo contrário né mano pois é então tipo tu vai pô mano o que que eu tô fazendo de errado cara porque que eu tô perdendo esse cara mano e aí tu vai tu vai trocar o analógico mais rápido tu vai ver o que ele tá fazendo que ele tá cercando mais no L2 isso é uma parte muito importante também que a gurizada costuma muito marcar com o L2 e o R2 e tem momentos que é mais preciso tu usar o L2 tá ligado muitas vezes passam na bola muitas vezes aí sabe onde é que vai largar o passe e só por segurar os dois e tá muito rápido não rouba a bola solta o de correr para de correr né mano é tô ligado é tipo tem muito erro assim que é só por é o paciência que tu não tu acaba errando esse motivo do L2 e o R2 junto eu acredito que isso acontece muito daquelas roubadas de bola aquela sobradinha que ninguém curte é muito por esse fato sim mano é por causa da paciência claro que vai sobrar às vezes vai isso é a diversão do FIFA mas eu acho que é isso mas assim pra quem quer pegar o Oro 1 trabalha muito psicológico tenta jogar com mais paciência e tal e pro Elite mano aí é muito treino busca evoluir sempre todo jogo que tu perder grave olha o porquê que tu errou sempre tenta evoluir nunca fica no mesmo na mesma mesmice dos mesmos dribles da mesma jogada tenta variar bastante toda jogada que tu faz tenta fazer de uma maneira diferente tenta ser o menos previsível possível e aí tenta evoluir muito muito mesmo a parte da marcação porque é o que mais conta assim com a Elite eu acho sim a marcação é foda né mano FIFA é é muito marcação não tem jeito é mano tem cara que pega verificada aí por ganhar numa bola sim só pra você ver como que isso é importante mano eu não consegui chutar uma vez no seu gol olha lá nenhuma vez o jogo inteiro de posse de bola ficou ficou bem bem parelho ali é só precisando passe 95% monstro mas eu não consegui chegar meu brother beleza é isso pro vídeo não ficar muito grande né a gente vai finalizar por aqui queria agradecer aí a sua paciência e a força que você tá tendo aí pra ajudar a gente evoluir e rapaziada quem quiser evoluir mano você tem que colar com a galera que está melhor que vocês beleza se quiser aí fazer o coach do nosso amigo Ramires vou deixar lá na descrição nos comentários e aqui em cima o link pra você entrar em contato com eles beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo forte abraço tchau fui valeu grisada valeu valeu valeu